Tá esquisito, acertei Olha aí ó, ajeitando agora, colocando a luva Quero mostrar pra vocês, olha como tá o estado aí Dessa extensão do meu jardinzinho aqui, aqui também Mostra aí amor, meu cameraman aí, olha como é que tá Precisa dar uma repaginada nesse lugar A minha casa tá em construção, tá gente? Minha casa tá em construção, então A gente considera que eu vou fazer um piso Fazer um reboco daqui de fora E eu quero tirar toda essa plantação que cresceu E deixar fazer, plantar umas palmeiras Fazer outra coisa, olha só, minha alquídea grapete também Precisa trocar de barco, tá cheio de filho Tem aqui também Olha só, traz aqui, vem aqui Esse daqui é mato que nasceu aqui, mato Olha só, esse daqui é um tronco que eu plantei Essa planta aqui tá linda Laço de amor Eu não sei como é o nome dessa planta científica aqui Mas se vocês souberem, deixem o seu Seu, seu comentário aí Então vamos lá Uma obra Eu vou tirar isso aqui Vou tá tirando Aí daqui a pouco vou tá replantando alguns Olha só E aquele doce Tem até bicho, né? Cobra Aqui Vai arregar tudo? Tudo Vai arregar tudo Vamos replantar Olha aqui Vai ter esse pé de... Eu não sei como é o nome dessa planta Vou tirar os tijolos Cerâmica Aqui Olha aí, ó Barata Ui Noi Tá vendo? Como eu disse, pode ter até Esses insetos, animal Vou dizer que você tem um sapo aqui Eu não tive tempo, gente De dar essa repaginada No meu jardinzinho aqui Mas agora vai ficar legal Isso aqui, ó É... Como que é o nome científico? Hum... Jucá Isso aqui é bom pra inflamação no útero, né? Porque na Amazônia tem vários Manaus, né? Eu moro em Manaus Na Amazônia tem várias É... Jucá, é? É, jucá Tem várias plantas, né? Que são bons pra... Pra fazer remédio Plantas caseiras também É... Corama também É bom pra inflamação Tá, várias coisas Ela é boa Então a gente vai deixar ela, tá? A gente não vai arrancar ela Vai deixar Tem gengibre também aqui Vem cá, deixa eu te mostrar o gengibre Acho que eu tinha gengibre Que só tem a parte aqui dele, ó Esse vaso foi o meu ponto Olha só Vai isso aqui, ó Isso aqui é gengibre, gente, ó Quebrou, acabou com ele Eu tinha vários aqui Isso aqui é mato Isso aqui, ó Também é uma planta medicinal Isso aqui dá pra ver melhor o gengibre, ó Ó Isso aqui é gengibre Olha só a batatinha dele aqui, ó Isso aqui é lixo e parigórea Só que ela tava crescendo muito E ficou com essa espintinha aqui atrás Se você souber aí Acho que isso é uma praga Deixa no comentário aí Como que eu posso estar cuidando dela A minha rosa, então, tá enorme Olha o dinheiro em penca como é que tá Então vamos lá Eu vou dar uma limpeza todinha aqui Aí daqui a pouco eu vou voltar aí pra vocês Pra ver como é que ficou, tá? E o Valente, ele quer me ajudar aqui Olha aqui, pessoal Olha como eu já limpei O Léo jogou já Ali os mato Vai sair muito mato Tá bem limpinho Aí deixei só algumas aqui Que isso aqui é mangarataya Esse aqui é dinheiro em penca É lixo e parigórea Que é pro estômago Mangarataya E agora Ai, a minha roseira que eu pendurei aqui Tá grande Tá enorme Eu vou plantar Eu não sei se vai se dar aqui, né? Porque essa palmeira, ela gosta muito de sol Por enquanto eu vou plantar ela aqui Porque eu quero fazer tipo uma parede verde Não Vamos dizer que eu vou fazer uma área verde aqui Eu quero que ela crença bastante Então eu vou plantar ela aqui E tem a outra também aqui, ó Essa palmeira aqui que eu também quero plantar lá Vamos ver como é que ficar Se não ficar legal Daqui a um tempo eu vou tirar e colocar no vaso Né? Aí eu vou plantar aqui E também essa semana eu vou fazer um adubo caseiro Aí pra estar colocando nessa terra, né? Que eu não adubei mais as minhas plantas Então eu tenho que adubar ela Porque vocês sabem que Pra cuidar de plantinha a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência Tem que ver o sol Tem que ver a sombra Então é uma terapia pra mim Pra mim é uma terapia Eu gosto muito de planta E quem me conhece Meus amigos que me conhecem sabem Que eu amo planta E esses tempos agora Eu não tive tempo de plantar De cuidar De foldar De adubar Porque quando... Olha só Olha aqui, ó Uma minhoca Tá vendo? Olha aí, amor Ó, uma minhoca Já tá adubando aqui, ó O humus da minhoca aqui Gente, esse aqui Eu esqueci o nome científico Dessa planta aqui Que é um remédio Eu vou até tirar ela daqui Eu plantei aqui só porque tava sem vaso Mas é muito caro aqui em Manaus E se você souber o nome científico dela Fala aí pra mim Tá? Ela é igual ao corama, mas não é, né? É, ela é igual ao corama, mas não é Ela é muito boa Pra várias enfermidades aí Foi uma irmã que me deu Amanhã eu vou tá tirando ela daí Vou tirar o dia de amanhã Só pra cuidar das minhas plantinhas Também da varanda Da minha varanda aí Na frente Fazer um negócio bem legal Olha aí, ó Daqui a pouco eu vou molhar ela Eu... Acho que é mais 5 horas da tarde É 17 horas da tarde aqui em Manaus Porque o sol lhe dá muito forte aqui Não ia dar pra fazer o vídeo pra vocês Pronto E eu vou paudar ela Porque ela tá toda... Toda sujinha Toda velhinha Os galhos vão desapoldar Limpar todinho E agora eu vou tirar a outra palmeira Meu esposo me ajudou a tirar aqui A palmeira Eu tenho o pico de papagaio escorioso na coluna Então eu não posso carregar peso Sou muito teimosa Então ele me ajudou aqui Tirar Essa palmeira aqui Eu vou colocar aqui por enquanto Porque eu quero que fique tipo uma mini floresta Aqui Então eu quero que fique assim Olha só como a terra ficou aqui em cima Só que eu vou tirar essa... Essa muzeola daqui que tava nela Porque aqui não pega muito sol Então eu não vou tirar ela daqui Mas vamos ver como que ela vai reagir aqui Eu acho que ela vai crescer Vai ficar muito linda aqui nesse lugar Vai dar um aspecto muito legal Aí Eu vou replantar as outras aqui, ó Eu quero que tenha um projeto muito legal pra fazer aqui Vocês viram que ainda tá num reboco aqui Tem que embussar aqui Pintar, fazer Então a gente tem uma ideia muito legal É do meu esposo Pra gente fazer aqui Colocar as plantinhas Vai ficar muito lindo E também É... Enquanto vocês olham aí Eu vou mostrar aqui pra vocês A parte aqui de fora que eu quero A parte aqui de fora que eu quero ajeitar Dá uma... Um visual Um visual Ó, gente Não... Não vão... Desconsiderem aí Que tá bagunçado mesmo Falei muito tempo que eu não cuido das minhas plantinhas Mas eu vou fazer algo muito legal Que eu tô mostrando antes aqui E depois pra ver como é que vai ficar Tirar essa amambaia daí Que tá... Tá muito grande Aqui também Aqui tá cheio de filhos Eu preciso... Tirar Dar uma... Olha aqui meu... Como é o nome dessa? É dinheiro em penca também Um tipo de dinheiro em penca Então preciso dar uma repaginada aqui Na minha jiboia também Vocês vão acompanhar tudo isso daí Vocês vão ver Então vamos voltar Aqui daqui a pouquinho Vou voltar pra cá E daqui a pouquinho você vai ver o resultado Pra não ficar muito longo o vídeo Espera aí Olá pessoal Continuação do vídeo Não terminei ontem Porque... Tava escuro Tava tarde Agora já é umas 16 horas aqui em Manaus E eu vou terminar essa parte aí Dar uma... Um visual aí É como ainda tá a maior bagunça E meu esposo vai colocar agora a estante aqui fora Aqui na entrada da minha casa Aqui na entradinha E a gente tá filmando pra vocês Pra vocês verem como que vai ficar Ah... Então... Como eu falei pra vocês É... Eu quero fazer aqui uma mini floresta, né? Quero colocar árvores aqui Que crescem Ficam bem Bastante grandes Eu vou plantar aqui Isso aqui é uma Amarilis Ela tá um pouco maltratada Mas tô cuidando dela Então essas folhagens aqui que eu vou plantar Ela é muito bonita E o árvore dela cresce muito grande Dá muito trabalho É... A gente dá essa repaginada total no... Deixa eu colocar ela pra cá Olha só, gente Isso aqui é um tronco Ó... Minha mãe tá me chamando aí Espera só um momento que eu vou lá com ela Ó... Ah, tá levando Minha mãe tá achando a vontade de eu correr pra atendê-la Vou buscar ela pra ficar aqui em casa em quarentena Que ela é asmática E aí tem que dar muito maior cuidado Com nossos... Velhinhos, né? Anciões É isso aí, gente Olha só como é que tá ficando Tá ficando lindo Plantando árvores palmeiras Essa... Esse folhagem que elas crescem Que toma árvore Fica tipo... Uma mini... Matazinha aqui Daqui a pouco vocês vão ver como vai ficar Um pouquinho cansada Eu vou filmar também Meu esposo colocando ali Nossas prateleiras Pra colocar nossas plantinhas Aqui em frente de casa Dá um visual aí Ah, vou pra ver como é que ficou Como é que tá ficando Olha aí Como é que tá ficando Lindo Olha meu pé de bambu Tem outro bambu aqui Ele é do verde E esse aqui é do branco E a gente tá apoderizando aqui Olha aí como tá lindo Lindo, 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 lindo E vamos lá, né? Vamos continuar Vou já filmar pra vocês aí Meu esposo colocou na prateleira Pra colocar meus cactos Colocar aí Bem suculenta O mini espada de São Jorge Vai ficar lindo Daqui a pouco volto com você Vamos lá